Nós entrevistamos pessoas ligadas à área da saúde, à área da segurança pública e nós viemos também até as praças, no caso estamos aqui na Renato Pessoa de Aguiar, aqui na Praça Carlos de Areçat, tentar conversar com a população. Saber, na verdade, o que pensa a população nesse sentido? Como encara esse problema do Covid-19, mais conhecido como coronavírus? Eu já ouvi algumas pessoas aqui, onde que, na verdade, os mototáxis que passam, que precisam transitar diariamente, a gente nota, né, conversar aqui com o Paulo. Saber, na verdade, aqui o mototáxis... Paulo, você como um mototáxi bastante experiente, como é que vocês estão vendo, assim, essa questão do coronavírus, o Covid-19? Preocupa vocês com o dia? É, lógico, Chiquinho. Porque os comentários que tem aí, que é, inclusive, para ter o mototáxis parar, é perjudicar a gente. Muita gente parou, né? A feira, a feira, não vai ter. Então, comentário aqui do próprio prefeito, no áudio, né? Então, vai prejudicar a gente bastante. A título de saúde, como é que vocês veem, assim? Rapaz, Pacajus, eu acredito que vai ter muitos casos. É porque é uma cidade pequena. Não, o prefeito vai dizer que está bem na saúde. Está, não. O problema é esse. A gente sabe, como é, fake news já teve, né? A gente já estava tendo. Eu fui me informar, não era verdade. Certo? Mas, logicamente, que pode até chegar aqui. Não vai aguardar, né? Certeza, hein? Tem que tomar precaução. Porque a China já está caindo, né? As precauções necessárias, né? Certeza. E a China, você sabe, porque está caindo. Onde parece que não teve nenhum caso. Também obtive essa informação, obrigado ao Paulo, que é mototáxi. E, com certeza, bastante experiente nesse ano. Inclusive, até em outras cidades. Eles tinham liberado até para que os passageiros fossem, não usassem o capacete, né, Paulo? Não foi isso mesmo, né? É uma cidade aí que tem 30 mototáxis. E o município é tão pequeno que não tem ônibus para escolar, né? Aí o prefeito autorizou, sendo opcional para os passageiros. O mototáxi não, andar de capacete e o passageiro andar se quiser. Aí pronto, para que tiver isso aí é bom. Certeza, acho que toda precaução se faz necessária, olha só. A questão do comércio em si, se observam que a maioria dos comércios estão, digamos, fechados ou fechando, né, para ser mais preciso. O próprio Zairão, que tem o seu comércio aqui, vendedor de redes, ele está aqui justamente na praça aí, mas já se adequou à questão da recomendação. Zairão, acho que o seu comércio aqui fechado se faz necessário, né, Zairão, nesse momento? Faz necessário. A gente se lastima, Chiquinho, porque a gente sobrevive disso. A gente não tem outra fonte de renda. Mas achamos necessário que é um bem social para toda a população de Pacajus. É uma coisa que nós temos que ficar em casa, aceitar as recomendações, para que isso não se prolifere, né, esse coronavírus não venha matar ninguém em nossa cidade. Eu acho que o prefeito aí está de parabéns com a atitude dele de fechar os comércios, de fechar tudo. Eu acho que está certo, eu não tenho nada contra não. Zairão, você, no seu dia a dia aqui, como é que a população está vendo esse coronavírus, o Covid-19? Rapaz, as pessoas ainda não estão acreditando muito. Não caiu a ficha aí? Não, caiu não. Aqui não caiu não. As pessoas ainda não acreditam. É tanto que você pode olhar que o movimento aqui foi grande hoje aqui na rua. As pessoas ainda não estão acreditando mesmo de verdade, não. Não caiu a ficha de verdade, não. Obrigado a situação. Muito complicado, Chiquinho. E a gente tem que ter muita prevenção, muito cuidado, porque as coisas estão muito difíceis. Obrigado, hein. Obrigado a vocês. Boa sorte. A gente relatando e fazendo essa matéria justamente aqui, no corredor, nas praças de Pacajus, mostrando até mesmo a necessidade da conscientização por parte da população. A gente nota, é como bem falou o Zairão, que a ficha ainda, para muita gente, não caiu. Mas o problema é sério. Não queremos aqui jamais amedrontar, nem, digamos, aterrorizar, vamos dizer assim, sobre essa questão do coronavírus. Mas que merece a gruna, né? A gente nota, sim, que o pessoal, assim... Como é o nome da senhora? Vanda, fui agente de saúde há 30 anos. Dona Vanda, como é que a senhora vê, assim, a questão do pessoal, assim, ainda não ter caído a ficha na questão do coronavírus? Boa, fica difícil, né? Porque é bíblico. Está no apocalipse. É apocalipse cumprindo-se. As pessoas têm que se conscientizar que o caso é sério, não é brinquedo. Se você for na caixa agora, você vê uma lotação de gente, aquilo é um absurdo. Não pode ter um negócio daquilo ali dentro. O pobre gerente vai falar, eles querem, só falta dar no gerente. Depois façam uma fila lá fora e botam de três em três. Mas ali, do jeito que está ali, quer ver, você vai lá, você vê. Faz medo a gente entrar. E a gente espirra, espirra assim, em cima da gente. Eu estava com a máscara, acabei de tirar. É incrível. Já tem casos confirmados aqui, né? Horizonte também. O caso daqui tinha dois confirmados, aumentou para quatro. Horizonte aumentou para oito. E o que é que as pessoas querem? Querem o quê? Querem... Está morrendo várias pessoas fora daqui e está precisando mais de quê? Para as pessoas acreditarem que é um vírus, é um vírus altamente infeccioso, é uma doença séria, é uma doença que requere todos os cuidados que é preciso a gente tomar. E no máximo, e no máximo que a gente tem que fazer é tomar realmente as medidas cabíveis. Precauções necessárias. Precauções necessárias, né? Necessárias. Agora, uma coisa eu vou te falar. Chegou no comércio, não tem álcool gel, compra sabonete e protex. Não é? Não tem um propaganda. Mata... Muito bem lembrado. Mata o vírus mais rápido. Porque o protex, ele tem 99%, 100% de matar vírus e bactéria. Compra sabonete e protex, que é melhor do que o álcool gel. Obrigada. Obrigado, Wanda, e pelas informações dela, que já foi agente de saúde aqui no município de Pacaruj durante 30 anos, hoje está aposentada. Mas assim, ela relatou muito bem, inclusive até, olha só. Olha como é que está aqui, Samuel. Mostra a parte do comércio completamente fechada. Nós iremos, né, andar mais um pouquinho por aqui, porque a gente nota que, inclusive, até o movimento em si parece ser quase que normal. Mas com uma pequena baixa, é bem verdade. É uma pequena baixa. Mas nós notamos, assim, que há a questão do chamado, Alex. A ficha não cair. Porque a gente nota que o pessoal... É bem verdade. Já tivemos explicações sobre a questão da eficácia da máscara, né? A máscara, na verdade, é para os profissionais que estão, digamos, trabalhando diretamente no foco, mas que a gente nota que... Meu amigo Luiz fechou aqui a loja. Luiz, fechou a loja porque, na verdade, se faz necessário, né, Luiz? Bom dia. Com toda certeza. É bem viável a atitude do prefeito. Uma medida necessária, né? Com certeza. Principalmente para mim, que eu sou velho, né? De 65 anos de idade. A gente fica aqui na frente porque é o costume de sempre, mas é uma coisa, é uma realidade. Não é fácil, né? E cada um tem que fazer, dar sua parçaia de contribuição, né? Se o prefeito, se o governo não manda fazer, o prefeito cega a atitude do governo, nós temos que seguir o prefeito. Não é isso mesmo? Obrigado, Luiz. Estamos aqui, Chico. Obrigado, amigo. E aí, com certeza, Luiz, um comerciante tradicional do município de Pacajus, no ramo de lojas, e com certeza, mostrando. É o que eu digo, gente. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que se ajudar. A grande verdade é essa. Se ajudar para que o coronavírus não possa, né, na verdade, se alastrar aqui no município de Pacajus, o que seria um caos para o nosso município. Aqui, né? Meu amigo Tamazola. Bom, Tamazola. Meu amigo Tamazola por aqui também. A gente nota que o pessoal está andando, está andando assim. Com certeza, a gente observa, né? Umas das farmácias, assim, abertas, estão abertas, né? Inclusive, Alex, nós temos uma matéria, não, uma passagem, um vídeo, onde que, na verdade, pessoas, a polícia militar, lá do município de Horizonte, está fazendo também esse trabalho de fechar o comércio em si e deixar aberto apenas os que têm direito, como, por exemplo, farmácias, postos de gasolina, supermercados, frigoríficos. É o decreto que foi baixado até pelo governador Camilo Santana, né? E esse vídeo vocês conferem aí agora. Bom dia, página de Olho Horizonte. A polícia militar acaba de fechar algumas lojas aqui no centro da cidade, certo? Deixando apenas lojas que realmente estão no decreto, que são farmácias, lojas da saúde, né? E evitando com que tenham aglomeração de pessoas. Então, a polícia militar aqui de Horizonte está na ativa para que possa fechar os comércios que não venham a cumprir o decreto do governador Camilo Santana, certo? Nós estamos diretamente aqui no centro da cidade de Horizonte e existem, sim, algumas lojas abertas. E nós estamos repassando tudo para vocês aqui, ok? As top-picks estão rodando normalmente, certo? E a polícia militar continua, né? O que está aqui, a loja americana está aberta. Tem outras lojas também abertas aqui no centro da cidade, certo? Não são todas, a grande maioria está fechada, viu? Aí vocês puderam ter uma dimensão de como está sendo feito esse trabalho aqui nessa região que compreende Pacajus, Horizonte. A coisa está bem complicada. Algumas pessoas, olha, aqui no centro de Pacajus, ainda estão assim meio que, ainda não acreditando. Umas até estão, assim, desinformadas no contexto. Não, eu saí porque não me disseram nada, alegando até que não tem uma informação mais ampla nesse tocante. Mas nós estamos aqui, nas ruas de Pacajus, mostrando a necessidade, o que pode, o que não pode, qual comércio que pode ficar aberto, enfim, para levar até o conhecimento da população pacajuense. Foram essas as informações, com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.